Seu Adão. Não! É corre demais. Que corre ruim? Simo, simo, no xi. Sério, simo, no balé, simo, no balé. Sério, simo, no balé. Você quer uns aqui, Wile gelo? A quero um daí. Aí, eu sou a olhore. Eu não sou a que ele escuche. Ah! Eu não sou a que ele escuche. Ah! Eu quero o que eu sou, né? Eu não sou a olhore. Ah, eu sou a que ele escuche. Ah, bora lá, bola, eu sei. A fazer bolo com meu, a fazer a qual. É, tu quer quem quer? Ih, aham, simo, simo, simo. Ah! Ah! A CIDADE NO BRASIL